Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui no canal Alta Renda, Leandro Vieira, hoje na garupa com o Mumu e o Mumu vai me entrevistar aí, falando sobre tudo cartões de crédito montado na moto na garupa com o Mumu e o Mumu vai ter algumas perguntas para mim, quais serão as perguntas que você vai fazer para mim, Mumu? Saudações pessoal, o Leandro está aqui na garupa do Mumu, a gente vai fazer algumas perguntas sobre cartão de crédito para ele sobre como ele começou o canal, sobre como conseguir um cartão de crédito de alta renda e outras perguntas mais, então assista o vídeo amanhã aí galera, vai estar no ar amanhã e é isso aí Leandrão Beleza então, todos vocês aí do canal Alta Renda assistindo também na garupa com o Mumu cartões de crédito Alta Renda, beleza? É isso aí galera, valeu!